E aí pessoal, tudo beleza? Voltamos a mais um Renshin Online, o seu canal de vídeo da JBC e hoje vamos retomar e falar de muitas coisinhas que estão rolando. Vamos falar de Boku no Hero Academia, My Hero Academia, o próximo lançamento da JBC que está vindo aí, a gente já está trabalhando nele. Vamos falar de Troféu HQ Mix, vamos falar de Box, é, mas não é da Olimpíada, tá? A gente vai falar também de Renshin, Mangás JBC e muitas outras coisas. Fique com a gente, que o Renshin Online está só começando. Renshin. E sim, ela está viva, ela não morreu. Sim, estamos falando dela, da mangaka, da autora de Nana, a Yasawa. Sim, na última edição de uma famosa revista de moda japonesa, ela deu uma entrevista falando que ela tem sim o desejo de retomar Nana. Mas por enquanto não retomou, ela só mostrou que ela gostaria de retomar a série e finalizá-la, né? Como todos nós gostaríamos. Vamos ficar aí na torcida, quem sabe ela não retoma Nana e aí a gente vê o final dessa super série. O Metal Alchemist, as assinaturas a partir do volume 2 já foram abertas, do volume 2 até o final, quem quiser pode assinar. Tem brindes ainda, só não tem a sobrecapa, porque ela já esgotou, era só para quem assinasse desde o primeiro. Mas ainda tem outros brindes, tem marcadores, pode ficar tranquilo, vai ser muito legal mesmo assim. A Nohana também, as assinaturas ainda estão abertas, do 1 ao 3, a coleção completa. E tem brindes novos, quem assinou, quem já tinha assinado, já está com os brindes garantidos, quem assinar agora também vai receber os brindes. Então corre lá para assinar. E aproveitando que a gente conseguiu uma medalha de ouro no box, vou falar dos boxes da JBC. Esse do Steins Gate já está disponível nas livrarias e lojas especializadas. Vai lá, você encontra já, completa em 3 volumes. E no Rechim Live, o nosso live pelo Facebook Periscope mensal, que fizemos na semana passada, o Cassius falou que o próximo será o Wish. Então o box de Wish, completa em 4 volumes, também chegará às livrarias e lojas especializadas. Além desses dois, teremos então o Enigma também, o box de Enigma. O próximo box será o de Enigma. Tá bom? Valeu! E um recado rápido, você conhece o site da Rechim? Acesse lá, www.rechim.com.br E lá nós temos muitas informações dos nossos mangás. Temos matérias sobre os personagens de Boku no Hiro, a gente fala de alguns animes também, a gente fala dos nossos mangás, basicamente. E temos muitas, muitas curiosidades também. Então, vai lá e dá uma olhadinha. Visite também o site do Mangás JBC. Temos informações dos nossos mangás, detalhes deles. Também temos alguns previews das primeiras páginas do volume 1. Além disso, nós temos também checklist dos mangás que vão sair no mês. Assinaturas. E também tem nosso FAQ. Se você tiver algumas dúvidas, você pode ir lá, vão ter todas as informações. Então, é isso aí. Talvez você encontre um Pokémon. Ou não. Lá eu vou falar um pouquinho sobre o Henshin Mangá 2. Está em produção. Aqui atrás tem um pequeno trecho da capa que eu não posso mostrar ainda. Logo mais a gente mostra. E já imprimimos o boneco. Está todo a vapor. Vai ficar muito legal a edição. E essa semana a gente recebeu uma notícia muito feliz. que dois ganhadores da primeira edição do BMA conseguiram marcar presença no 28º troféu HQ Mix. O primeiro deles foi o Kajifato, que ganhou a categoria Mangá, especial Mangá, com Quack, as patadas voadoras da editora Draco. E o Riot, que é um dos autores do Starmind, ganhou com o Riotiras, em Web. E aí, curtiram o Henshin Online até agora? Pô, entrevista da autora de Nana. Muitas novidades. E agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre Boku no Hero Academia. Exatamente. Boku no Hero, a gente confirmou algumas novidades. O lançamento está previsto para setembro, se tudo der certo. Se der finalzinho de setembro. A gente ainda está com capa em aprovação. Estamos mexendo no título, vendo os nomes e um monte de coisa. E a gente também já confirmou que o título vai ser mais um título bimestral da JBC. Então, a gente continua equilibrando alguns títulos mensais com alguns bimestrais, né? Como a gente falou nos últimos meses, a gente está diminuindo o número de lançamentos, tendo alguns bimestrais, outros mensais, para que tudo caiba no seu bolso. A gente se preocupa com o seu bolso leitor. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Fullmetal Alchemist está saindo mensal. Agora, Boku no Hero vem bimestral. Fullmetal, a gente quer agradecer. Está sendo um sucesso, as assinaturas arrebentaram, as vendas do número 1 arrebentaram. Muito obrigado, gente. A gente está muito contente que vocês estejam gostando dessa edição super especial de Fullmetal Alchemist. E, em breve, a gente vai mostrar a capa de Boku no Hero para vocês. Vamos dizer como que vai ficar o nome no Brasil. Vamos dar detalhes de formato, preço e etc e tal. Então, fiquem ligados que logo a gente conta mais coisas de Boku no Hero. E, para passar rapidamente, todo mundo sempre pergunta de outros títulos que a gente já anunciou. Calma, se a gente não está falando é porque a gente não tem nenhuma novidade. Então, por enquanto, não temos novidade de Akira, de Ghost in the Shell, de Dragon's Dogma, Samurai 7, Nijigahara Holography. Eu não vou lembrar de todos eles, mas vocês sabem todos que a gente anunciou. Sakura Wars, a gente anunciou muita coisa. A gente vai, aos poucos, trabalhar cada um deles. Apocalipse Notori D, vamos falando quando eles vão ser lançados. E no Yasha também não temos nada. Mas, aos pouquinhos, vamos lançar um por mês. E avisar para você quando eles vão sair, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse Renshin Online. Na semana que vem a gente volta. Valeu, galera! Tchau, tchau!